Abertura Não todas as lutas Orei Boa menção overhead Um abraço Seja com quem estou Interigo com quem ligaram futebol Lembro-me da primeira Carne que a mulher do meio Era presidente Assistiu aquele jogo da Abertura Foi o primeiro jogo Foi Z weirdly Quefirei ganhava-se para casa. E era curioso, porque o saco-presidente estava com o sul, com o sul-africano, e então ele na conversa com o Mieta, sem ideia, mas era um camassado, não é? Está lá, vai com o sul, Cabo Verde. Então foi lá que o Zé Zé tem o meu jogo, e aí Cabo Verde vai... Não vai ser nem olhar para ganhar, num jogo meio caseiro, não é? Também era para o Leibão conhecê-lo, ganhou-se força. Eu sou o Mieta, eu represento Cabo Verde, não é? Só que ele tinha um grande estímulo, e não tem uma boa equipa, e com um espírito de coesão, com um espírito de cavaliar, é tudo que é possível no futebol, não é? Batilho 1, primeiro jogo, Fouca no primeiro jogo, depois se o resultado foi bom, Fouca no segundo, mas queria trabalho de... de Bovista, não é? Trabalho da equipe técnica, que é boa. Então desejo-lhes uma boa comparação, boas viagens, bom jogo de treino com a Tunísia, e uma boa competição e represento também Cabo Verde. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos